Olá você, minha amiga dona de casa, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo essa programação. Eu, Auricélia Alves, estou trazendo dicas para você economizar, porque minha amiga dona de casa, em tempos de crise, a ordem é economizar. Se liga na dica, agora eu vou trazer preço para você de material de limpeza, e o primeiro produto é o sabão em pó Alá, por apenas R$ 2,79, e esse precinho você encontra lá no comercial Upilé, da Rua de Cima. Agora minha filha, que eu falei do sabão, agora nós vamos lavar roupa, a pruma aí minha filha, que agora eu vou lhe falar onde você encontra o amaciante sonho de um litro e meio, por apenas R$ 6,99. Passa lá no Carvalho, fiz a minha pesquisa e o melhor preço está lá. Agora que a gente já lavou roupa, ficou toda cheirosinha, agora a gente vai limpar a casa, minha filha, a pruma o rodo, porque eu vou te dar a dica de um desinfetante chamado Azulim. R$ 3,99, você só encontra esse menor preço lá no comercial Upilé. Se você não quer levar o Azulim, eu vou te dar outra marca mais conhecida, é o Ipey, o desinfetante Ipey, ele é uma delícia, o cheirinho dele é muito bom e está por apenas R$ 4,25, lá no Cardoso. Passa lá para você conferir. E lá no Cardoso também você encontra aquela água sanitária, sem niques, para roupa colorida, para ela não desbota, por apenas R$ 4,25. E agora vamos fazer aquela sobremesa para o final de semana, você que gosta de fazer aquela sobremesa com o melhor leite condensado, Eu vou trazer essa dica para você, leite moça, R$ 5,30, lá no comercial Upilé, passa lá para você conferir. E você, minha amiga, que gosta daquele cafezinho das três, com boa qualidade, o precinho melhor que eu achei para você foi lá no comercial Vista Alegre, no bairro Vista Alegre, por apenas R$ 4,00. E lá também você encontra o feijão Sempre Verde, para você fazer aquele baião de dois, delicioso, ele é um feijão de ótima qualidade, gente, pasmem o preço, por apenas R$ 6,00. Esse feijão, gente, não tem nem o que catar, dá uma conferida lá no comercial Vista Alegre. Já que eu falei do feijão, agora eu vou falar para vocês do arroz Tio Urbano. Esse arroz, eu já encontrei ele até de R$ 5,00, mas o melhor preço da cidade está lá no comercial do Chico, por apenas R$ 4,33. E para fechar com chave de ouro, vou trazer uma dica para você economizar o seu gás. Vou trazer uma receita de arroz. Você pega a medida de duas xícaras de arroz para quatro xícaras de água. Coloca as quatro xícaras de água para ferver. Aí corta a cebola, alho, óleo. Aí refoga esse arroz. Depois de refogado, que a água já estiver fervendo, você coloca a água na panela, tampa e deixa ferver por mais cinco minutos. Quando ele ferver por cinco minutos, você apaga o fogo, coloca o pano de prato, veda a tampa e deixa por mais 20 minutos. Gente, essa receita eu testei e aprovei. Minha amiga, em tempos de crise a ordem é economizar. Minha amiga, em tempos de crise a ordem é economizar.